Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Temos aqui Juliana. Quer dizer, Juliana está do lado de cá. Tudo bom, Juliana? Tudo bom, meninas? Estamos aqui. Gente, por quê? Porque hoje é um dia épico. É um dia épico. É um dia épico para você, fã, que esperou tanto tempo por esse momento, não é mesmo, Cristina? A gente está há mais de um ano recebendo uma única mensagem. Por favor, leia um trono de vidro! Nada de um trono de vidro. Já começou? Já começou? Já começou? É isso. E a gente ignorando solenemente muitas das mensagens por motivos de quando alguém insiste em muita coisa, a gente pega ranço. Então a gente trabalhou esse ranço, a gente digeriu esse ranço e agora que ele está digerido, consumido por nós, veio aí, Juliana. Finalmente veio aí. Vamos ler Trono de Vidro num projeto assim, gente, que a gente trabalhou ele na mente. A gente tem muito para contar para vocês porque vocês não estão prontos. Não estão prontos para o que vem aí. Estamos atrasados? Estamos chegando um pouquinho atrasados nesse rolê de Trono de Vidro? Mas eu acho que para a Sarah J. Maes, nunca rola. Não, e nem acho que a gente está chegando atrasado não, viu? A gente está chegando na hora que a gente tem que chegar. É isso. É o nosso tempo. Porque a gente não serve nada a ninguém, a gente não obrigada a nada. A gente não obrigada a nada. Então, para começar também, tu tem que movimentar toda a sua vida, né? Porque é uma gestação esse projeto. Vamos combinar que são 10 livros. É uma gestação. A gente vai parir o projeto todo de livro. É o rolê de cada mês ser uma evolução embrionária? Pelo amor de Deus, é um projeto gigantesco. E assim, são 10 livros. É toda uma história que vem. No ano passado, a gente teve o nosso momento a cotar, que foi por onde a gente entrou no mundinho Sarah J. Maes. E a gente fez aqui live com convidados, sorteios. Teve parceria da galera recorde. Teve um monte de coisa para todo mundo. Foi incrível. Foi quando a gente conheceu o mundinho feérico de Sarah J. Maes. Foi o momento que eu virei e falei assim, hum, não leio fantasia. Agora eu leio muito. É isso. Quando juntou fantasia com o Rott, Juliana falou, acho que agora eu gosto de fantasia, hein? Eu acho que eu estou gostando de fantasia bem aqui. Aí depois a gente mergulhou no projeto Cidade da Lota Recente, que era um livro só na época que tinha lançado. A gente leu, amou, se apaixonou. Bryce e Hunt viraram, assim, supremacia na nossa cabeça. E a gente não sabia mais viver sem esse casal. Gente, sério, Bryce e Hunt é absolutamente tudo. Mas agora tem mais, né? Tem Barulhinho de Moto, que é o Ramón. Agora tem muita coisa, gente. Tem Bright, tem Carion. Gente, sério, eu amo, eu amo esse povo da Cidade da Lota Crescente, não vou mentir. E ele é, pra mim, hoje, o meu favorito do mundinho, Sarah J. Maes. Meu também. Eu prefiro Cidade da Lota. Tipo, eu amo acotar, calma, fandom. Eu amo acotar, do fundo do meu coração. Mas Cidade da Lota Crescente, pra mim, é uma história mais madura da Sarah. Então, eu gosto muito dessa história. E eu tenho certeza que você, vendo esse vídeo nesse momento, vai comentar assim, é porque você não conheceu o Trono de Vidro ainda. Pois é, mas vem aí. Calma que vem aí. Quando a gente fala isso, essas são as mensagens que a gente recebe. O povo deposita uma fé em Trono de Vidro. E foi o primeiro livro da Sarah, né? Foi o primeiro grande lançamento dela e a primeira grande saga dela, que são 10 livros. A gente vai ter aí o nosso tempo de mergulho de Trono de Vidro. Diferente de acotar, a gente organizou esse projeto de um outro jeito, assim, que a gente achou que vai ser mais saudável pra nossa leitura, pra gente se ambientar no mundinho Trono de Vidro. Então, a gente vai começar nosso período de lives só no dia 3 de junho, sexta-feira, às 19h aqui no canal, que vai ser uma live por livro, que vai rolar. Então, teremos lives por 10 semanas a partir do dia 3 de junho. E aí, no dia 3, a gente vai comentar Trono de Vidro, porque a gente vai seguir com a ordem, Juliana. Quem manda nesse projeto? O nosso clubinho, obviamente, né? Nosso coletivo de leitura. Manda e a gente obedece, porque somos cadelinhas dos nossos telos, que são maravilhosos. Sem vocês, a gente não é nada. É isso que eu preciso deixar bem clara pra vocês. Eles deram pra gente a sugestão de leitura, porque, inclusive, eles já estão lendo. Bem na nossa frente. E vamos seguir o que eles ordenaram para nósotros. E o primeiro livro vai ser esse que a Cris falou, na Trono de Vidro. O segundo, Coroa da Meia-Noite. O terceiro, Lâmina Assassina. O quarto, Herdeira do Fogo. O quinto, Rainha das Sombras. Depois, a gente vai pra primeira parte de Império da Tempestade. Primeira parte, Torre do Alvorecer. Depois, a gente parte pra segunda parte de Império da Tempestade. E a segunda parte de Torre do Alvorecer. E terminamos com O Reino das Cinzas. Dez semanas de conteúdo de Trono de Vidro pra vocês. Lembrando que no Instagram da Ju, Geek Things Blog, e no meu Instagram, a Cris Siqueira, tudo vai estar aqui na descrição, tá, gente? Todos os vídeos de Acotar que eu mencionei, todos os vídeos de Cidade da Lua Crescente, todas as lives, todos os conteúdos criados até hoje do Universo Sara J. Maes estarão aqui na descrição, assim como os nossos Instagrams. porque durante a leitura, a gente também vai criar muito conteúdo pra vocês no Instagram. Vejam os nossos Instagrams sempre, os Stories, os Reels, as Timelines, que vai ter muito mundinho Sara J. Maes rolando nesse período, né? Isso, a gente vai meio que criar multiplataforma, conteúdo multiplataforma. Então, ao mesmo tempo, a gente vai estar criando conteúdo aqui através de lives lá nos nossos Instagrams. vão ter conteúdos também, seja de reactions, seja de anúncios, seja de, enfim... Tudo coletivo. Exatamente. Vai ter muito. Seja Stories, Feed, vocês precisam estar ligados pra não perder absolutamente nada do que vem aí. Já anota na sua agenda, 3 de junho começa então as lives de Tronos de Vidro aqui no canal, sempre sexta-feira, podendo receber convidados, tá? A gente tem candidatos a convidados de Tronos de Vidro, gente que já leu, gente que é muito fã, gente que é psicopata de Sarah J.M.S., que já tá mandando mensagem falando, pelo amor de Deus, quando vocês forem ler Tronos de Vidro, me convida, me chama, me grita que eu vou correndo. Tronos de Vidro é tudo. Então, assim, vocês estão jogando a nossa expectativa lá no céu. Todo mundo. Será que a gente vai gostar, Cristiane? Eu torço para que sim, né? Eu gosto muito do figurino. Eu já vi algumas fanarts, assim, aleatórias, quando procura coisa de acotar, quando procura coisa de Cidade da Lua Crescente, sempre brota, né? Principalmente agora, no Cidade da Lua Crescente 2, rolou uma fanart com o mundinho Sarah J.M.S. todos juntos, assim. sempre tem ali umas personagens e a protagonista de Tronos de Vidro que todo mundo ama muito. É, a Kalena, né? Eu gosto. Eu gosto da vibe. Eu gosto da vibe Tronos de Vidro, assim. Visualmente, já me agrada. Agora, o que eu acho importante a gente falar para a galera, já que a gente conhece a Cotar e existe uma guerra de fandom, porque quem conhece a Sarah J.M.S. há muito tempo, chegou no fandom por Tronos de Vidro. Sim, exato. Que foi a primeira saga dela. Depois, quando Sarah J.M.S. lançou a Cotar, ela meio que bombou, explodiu e virou hype no mundo todo. E nem todo mundo que pegou o hype de a Cotar leu o Tronos de Vidro. Então, era uma galera nova no fandom. E agora, veio o hype de Cidade da Lua Crescente, que aí teve gente entrando por ali e aí não sabe nada, que que é quem, que mundo é esse. Uma galera perdida. Então, tem guerra no fandom, como todo bom fandom. É. Tem sempre uma guerra rolando. E aí, eu quero saber, Juliana, quero que a gente fale agora pra galera quais são as nossas expectativas pra Tronos de Vidro. Eu tô sem nenhuma, na verdade, assim. Jura? Não tem como. Não, eu tô sem nenhuma, porque assim... Preservação? Autopreservação? Eu quero só ler. É o que a gente falou. Quando insistem muito, a gente pega ranço, né? O fandom me deixou muito com o pé atrás nessa história, desde o começo. Então, eu não quero esperar nada, porque eu quero me surpreender. E eu quero que Tronos de Vidro me surpreenda. É por isso que eu não tô esperando nada. Eu vou dizer pra você que, em termos de história, eu tô muito como você, tentando não criar muita expectativa pra não me decepcionar. Mas, eu já tô chegando em Tronos de Vidro entendendo que vai ser uma história muito... Como se fosse um quebra-cabeça. Como é a primeira saga dela, e a gente já leu várias sagas de vários autores, sagas iniciais e sagas mais maduras, a gente sabe que um autor, no seu início de carreira, ele tenta se entender como autor. Sim. Então, pelo menos pros primeiros Tronos de Vidro, eu espero uma Sarah um pouco mais imatura. Também acho. Entregando uma história ali um pouco... Que a gente... Que leu Cidade da Lua Crescente, que é um grande complexo bizarro do mundo férico da cabeça dela. Eu acho que talvez é como se a gente estivesse ali no jardim de infância do mundo férico da Sarah J. Maes, sabe? Eu tô esperando uma coisa mais lúdica e menos complexa. Mas eu imagino que essa história deva progredir. Isso. E no final ela fique mais robusta, assim. Sim, sim. Até porque eu acho que ela, se não me engano, a Cotá veio, ela ainda tá escrevendo Trono de Vidro. Trono de Vidro. É possível. Isso. Pode ser que ela tenha se influenciado e criado algumas coisas ali. Tem gente que, na hora que a gente tava falando de Cidade da Lua Crescente aqui no canal e lá no Clubinho, teve muita gente que falou que existem muitas referências de Trono de Vidro em Cidade da Lua Crescente, assim como tem referências de a Cotá ali também, que ali é o grande conglomerado de Sarah J. Maes. Então, eu espero ter essa surpresa retroativa, sabe? Já que a gente vai ver Trono de Vidro agora, eu espero olhar e falar meu Deus, isso aqui falou em Cidade da Lua Crescente, isso daqui a gente não sabia, agora a gente sabe. Então, quero ter esses pequenos surtinhos, assim, de conexão. Cara, eu quero abrir meu coração pra você. Eu tô com saudade da Lua Crescente. Eu também. Eu amo Cidade da Lua Crescente também. E eu vou dizer pra vocês, eu tô querendo reler Chamas Prateadas. Ah, eu amo Chamas Prateadas. Eu tô querendo muito reler Chamas Prateadas, mas vamos ver. Trono de Vidro? Não, não. Nem tem conexão. Então, pensei aqui numa parada. Como Chamas Prateadas é uma história que traz muito da mitologia desse mundo esférico da Sarah, né? A gente tem ali uma explosão até pra acotar, assim, um livro que calona muito a história, né? Eu acho que a gente podia, depois de Trono de Vidro, reler Chamas Prateadas, fazer essa conexão dos três universos. Fazer depois uma live de conexão. Acho válido. Bota fé, bota fé. Pra gente poder expandir. Mas vamos começar pelo começo. 3 de junho, primeira live de Trono de Vidro aqui pra vocês. Esperamos vocês todos às 19 horas. Já coloca aí no seu cronograma de calendário uma live por semana toda sexta-feira. Quero ver todo mundo aqui. Vai ter sorteio, vai ter surpresa, vai ter convidados. E aqui na descrição tem todos os links dos conteúdos de Sarah JMS, todos os links das nossas redes sociais e o link do clubinho que é onde a gente surta com vocês quando está lendo alguma coisa em conjunto. Só vem, galera. Só vem que vocês não vão ver. Só vem. Estamos animados. Então, obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se encontra no Clubinho de Leituras e a partir do dia 3 de junho nas lives de Trono de Vidro aqui no canal. É isso. E enquanto não chega, cola com nós nas redes sociais que vocês lá vão poder conversar com a gente de boa. E é isso. Sim. Beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau